É um prazer muito grande estar, retornar aqui ao CONFEA, a convite do Presidente Joel para, junto com os ex-presidentes aqui do CONFEA e também dos Conselheiros Federais, fazer algumas reflexões. Obterem dessa experiência, da vivência que cada um de nós teve também na gestão do CONFEA para os desafios de futuro. E a engenharia e agronomia podem contribuir significativamente nas propostas e no planejamento das ações para o desenvolvimento municipal, regional, estadual e nacional. Uma outra questão que eu acho muito importante nós tratarmos aqui é dos desafios relacionados também com o aprimoramento da legislação profissional. Quanto mais lideranças, quanto mais experiências puderem ser aportadas para essa aprovação, eu acho que isso vai trazer um resultado muito bom. Não só para o sistema profissional, mas para a contribuição que esse sistema profissional profissional trará a sociedade brasileira.